Bora! Vem comigo! Vai! Vem comigo o quê? Que nome? Ó, sou o Henrique do GD Vai! Mas ela veio me xingando, enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Vai! Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas O que eu não posso Vai! Vem comigo o GD É filho do dia A custa é o PMD Vai! Mas ela veio me xingando, enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Mas peraí, você não paga o bacalhau Na sua Pega o mil Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder É minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Mas ela faz umas paradas O que eu não faço com você O canal GF, pagode Vem com o GD O que eu não faço com você O que eu não faço com você Cusco FM, o dia Vem comigo, vem com o GD Quero falar pra vocês Domingo Eu quero pedir pra vocês assistirem o programa do Fausto Não posso falar nada Mas assistam o programa do Fausto no domingo E você chegou O que? Minha boca calou Vai na fé, passa nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A paz que eu peço Aquele vinho do bom A praça não merece Tira seu botão Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular A paz que eu peço Aquele vinho do bom A praça não merece Tira seu botão Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Te beijo e pronto Te beijo e pronto E se quer dar um rolé Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Cê já sabe qual é Complexo da Penha o verdadeiro Ai, ai, ai E vamos pra Gaiola E que dá tudo bom Ligado de Vininga, velho na régua Ela é loucura minha, olhei pra ela e falei assim Então vem com o GD Senta, 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 senta Ai, ai Senta, 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 senta Ai, vai Se quer dar um olhar Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Cê já sabe qual é Complexo da Penha o verdadeiro Vai, vai Vamos pra Gaiola E que dá tudo bom Eu defini cabelinho na régua Ela é loucura minha, olhei pra ela e falei assim Então vem com o GD Senta, senta, senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, vai Meu какой, vem Senta, senta Dois, senta Ai, não Eu quero aqui Fui! Fui! É o nome! É o nome! Acústica, tem um dia! Vai ser bem! Fui! Fui! A Didi Gabelete Ladies and Jovens Vem comigo! Como? Acústica, tem um dia! Vem com a GD Alô, Belém! Alô, Manaus! Alô, Brasil! Deixo você louca me andar de braço Não te olho com cara de safado É que hoje à noite trouxe uma surpresa pra você Vai morar no carro que você vai ver Entro no carro E hoje vai ter ousadia Entro no carro E hoje vai ter ousadia Vem comigo assim, ó Vai senta, 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 senta Pra valer na perna Senta, 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 senta Oh, pra valer! Fua! Senta, senta, senta Eu sento, senta, pra valer Eu sento, senta, pra valer Fua! Fua! Hei, Gujo! Fua! Ei! Deixo você louca me andar de braço Não te olho com cara de safado Não, não! E hoje à noite trouxe uma surpresa pra você Vamos lá no carro, não quero nem dizer No lugar onde vai ter rosadia No lugar onde vai ter rosadia Passe, ó Senta, 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 senta Senta, 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 senta Vai dormir, vai Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Pra valer a menos, senta, senta, senta Senta, 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 senta Vai! Uh! Vai, bebê! Vai! Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima e vem pra lá Pra cá, vai! É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz quem ama e que vai mudar Segura, Thiago! Vai super! Vai viver agora Arrumei minha mão e toca em pó Você não percebeu, mas se esfriou Caiu na rotina, você descuridou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Eu quero ouvir campo bom E a mala é falsa Mata minha sede de fazer amor A mala é falsa, vou Igual o senhor, embora eu não vou Agora vê se aprende a travar, vou Mata minha sede de fazer amor Pois é, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha malha e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô rindo E a mala é falsa, vou Igual o senhor, embora eu não vou E agora vê se aprende a travar, vou Mata minha sede de fazer amor E a mala é falsa, vou Igual o senhor, embora eu não vou E agora vê se aprende a travar, vou Igual o senhor, embora eu não vou E agora vê se aprende a travar, vou Mata minha sede de fazer amor E agora vê se aprende a travar, vou Igual o senhor, embora eu não vou E agora vê se aprende a travar, vou Mata minha sede de fazer amor Barotei capopão Suscesso do GT Bora quer dizer Não era pra ser, mas foi Agora não tem, depois Começou tudo, noi Vágui o sol se pôs Apaixonei num beijo, você falou posso, eu deixo Quando eu vi já era cedo, cafezinho, pão, de queijo Eu que duvidava, tô aprendendo, amando a flor Só quero isso e você for E quando eu não deixei, já é, trai de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui posar logo no seu abraço E quando eu não deixei, já é, trai de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui posar logo no seu abraço Oi, GD Rio, beijo no GD Bom demais, GD Rio Canta comigo, Jorge, um adeus, vem comigo Não era pra ser, mas foi, agora não tem depois Isso tudo me foi, logo que o sol se pôs Já apaixonei num beijo, você falou posso, eu deixo Quando eu vi já era cedo, cafezinho, pão, de queijo Eu que duvidava, tô aprendendo, amando a flor Só quero isso e você for E quando notei, já é, trai de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui posar logo no seu abraço Quando notei, já é, trai de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui posar logo no seu abraço Quando notei, já é, trai de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui posar logo no seu abraço Eu tinha tanto espaço, fui posar logo no seu abraço Curte o cantinho, Guia Um abraço, GD Valeu, Gabriel, de mim Um abraço, Jorge Matheus, vem comer Bora, bebê E aí vai Se juntar no maracanã lotado ainda não vai dar O calor do beijo que a gente vai dar Parece que o relógio não quer colaborar Mas de hoje não passa não E pode escrever, a gente vai fazer História na história dos casais perfeitos E vamos inspirar pessoas por aí Sorriso é pra se dividir E o mundo não se preparou Mas quando a gente se encontrou Foi Big Bang, nós dois esplodiam Somos a origem de tudo Contagiu e o nosso amor virou Foi tal uma maravilha do mundo Foi Big Bang, nós dois esplodiam Somos a origem de tudo Contagiu e o nosso amor virou Foi tal uma maravilha do mundo Sem juntar no maracanã lotado ainda não vai dar Mas de hoje não passa não E pode escrever, a gente vai fazer História na história dos casais perfeitos E vamos inspirar pessoas por aí Sorriso é pra se dividir Sorriso é pra se dividir Sorriso é pra se dividir E o mundo não se preparou Mas quando a gente se encontrou Foi Big Bang, nós dois esplodiam Somos a origem de tudo Contagiu e o nosso amor virou Foi tal uma maravilha do mundo Foi Big Bang, nós dois esplodiam Somos a origem de tudo Contagiu e o nosso amor virou Foi tal uma maravilha do mundo Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh O momento de amor Love songs Oh, o planeta se maricula pra x장 Daqui a pouquinho vai ter tradução simultânea na noite Oh, by myself Pontei a mina bomba pra esconder os seus efeitos Desagendei meu perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver, te garotar E você chegou atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, mas pro coração tô pra cima Vai na fé, a costa dela, porque ela é uma boa menina Vamos pular, é parte que eu penso naquele rio do bom Atenção, deixa comigo que pra isso eu tenho dor Vamos pular, é parte que eu penso naquele rio do bom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí, cê é o nosso primeiro encontro Hoje eu te dou Desde agora Pração, pração parceiro Tá longe Fiquei pra onde Chegou atrasadinha, mas tava linda Chegou atrasadinha, mas pro coração tô pra cima Vai na fé, a costa dela, porque ela é uma boa menina Vamos pular, é parte que eu penso naquele rio do bom Deixa comigo que pra isso eu tenho dor Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí, cê é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo próximo Ai, me comi Me comi Cadê os amassinados de campo? Cadê os amassinados de campo? Cadê os amassinados? O que eu acho? Resolver aonde? Na cama Não adianta nem E vai querer entrar, e vai querer ficar Não adianta nem, tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro, eu sei que você tem a chave, cap E vai querer entrar, e vai querer ficar Este para com este vai e volta Não quero gente saudade, nem vontade de ligar E se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar E se eu voltar eu sei que vai resolver Na cama Não adianta nem, tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro, eu sei que você tem a chave, cap E vai querer entrar, e vai querer ficar Não adianta nem, tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro, eu sei que você tem a chave, cap E vai querer entrar, e vai querer ficar E se para com este vai e volta E se vai e volta Ninguém avisa, amigo, é Mas eu era mais que seu amigo Era o seu namorado E você não deu ouvidos Quem brinca com o fogo se queima E eu só tenho a cara de besta Você nunca me enganou Eu fingia que não sabia Mas já tinha detalhado Os seus passos e as suas mentiras Quem brinca com o fogo se queima E eu só tenho a cara de besta E o pior é que a malhora Você tem que brinco e o choro Porque eu não os quero mais Evitado a pior Vem, não me diga que eu não avisei Eu não ganhei um marido, eu acho incrível Falei, sabe, você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou, acabou Não me diga que eu não avisei Não foi bom, não me fez Falei, sério, e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou, acabou E o pior é que a cola Você tem que brinco e o choro Porque eu não te quero mais Nem pintado Bora, um, 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 um Não me diga que eu não avisei Falei, sério, e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou, acabou Acabou Vem, já entendei Já entendei Mas o sucesso no GD Vida de solteiro Eu separei, voltei, mas acabei de novo Porque vida de solteiro é mais gostoso Mas eu separei, voltei Mas acabei, GDismo Beijo E agora o bicho vai pegar Eu te dar de solteiro é mais gostoso Eu já entendei Eu te tiro pra descer Não há mais nada mais É de preguiça para levar E falta nesse treino Se apertar Toda hora Vou embora Ali que choro Portanto Tanto saudade Do meu tempo Porque eu vivi E mais Eu tô te abatado Da prisão Me livrei Bem-vindo à liberdade A Deus pra minha Eu separei Voltei Mas acabei de novo Porque Vida de solteira Separe, voltei, mas acabei de não Vida de solteira, mais gostoso Separe, voltei, mas acabei de não Vida de solteira, mais gostoso Separe, voltei, mas acabei de não Vida de solteira E cadê meu? Cadê meu dia? Cusco! Quando a gente não ganha certo, não, não lamentava mais Nesse preguiça, amava e bota Não ia que saia, toda hora Vou embora, além de chorar Eita, que saudade do meu tempo Que eu nem vi mais Tá tudo acabado, da prisão me livrei Bem-vindo à liberdade É Deus pra mim, mas acabei de não Vida de solteira, mais gostoso Separe, voltei, mas acabei de não Vida de solteira, mais gostoso Vida de solteira, mais gostoso Separe, voltei, mas acabei de não Vida de solteira, mais gostoso Separe, voltei, mas acabei de não Vida de solteira 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 Sem você do lado Sem você do meu lado A minha roupa mandou avisar Que só a sua mão que consegue tirar Minha cama já deu a entender Que admite não deitar nela com você Quer saber? Quer saber? Mente que tá com saudade Finge prazer que acredito Engana a minha verdade Continhando o falso no pé do ouvido Mente que tá com saudade Me perda algum sentimento Contraria a sua vontade Que eu contraria o meu ego aqui dentro Eu não nasci pra ser trouxa Mas pra não te perder o tempo A minha roupa mandou avisar Que só a sua mão que consegue tirar Minha cama já deu a entender Que admite não deitar nela com você Quer saber? Quer saber? Mente que tá com saudade Finge prazer que acredito Engana a minha verdade Continhando o falso no pé do ouvido Mente que tá com saudade Inventa algum sentimento Contraria a sua vontade Que eu contraria o meu ego aqui dentro Mente que tá com saudade Finge prazer que acredito Engana a minha verdade Continhando o falso no pé do meu ouvido Mente que tá com saudade Inventa algum sentimento Contraria a sua vontade Que eu contraria o meu ego aqui dentro Eu não nasci pra ser trouxa Mas pra não te perder o tempo Que eu contraria o meu ego aqui dentro Que eu contraria o meu ego aqui dentro Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou Para onde amante Por onde amante Por isso né Mas eu joguei Quem já trocou O grande amor Por um instante Por isso né Mas eu Canta pra mim que eu não vi o quê? Meu coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Troca a mão pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Da cima o negócio do coração Como é que você faz um negócio desse? Troca a mão pra sempre por as vezes E ela falou que não quer mais conversar E agora toca com essa Conhece alguém que jogou fora de amante Por que se é loucura? Que já trocou um grande amor por um instante Por que se é loucura? Que já trocou um grande amor por uma paixão Meu coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Troca a mão pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão O péssimo nega o coração Como é que você faz um negócio desse? Troca a mão pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Ela falou que não quer mais conversar Ela falou que não quer mais conversar Ora só me fala Como é que você faz um negócio desse? Troca a mão pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo nega o coração Como é que você faz um negócio desse? Troca a mão pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar E agora toca com essa Acústico afim o dia Alô Belém Dia 2 Dois bichões aqui Arrado o GD em Belém Alô Belém Do Pará Temos chegado Vamos de sucesso do GD Oi, tá tudo bem aí? E o seu coração Como é que tá sem mim? Vou perguntar de novo, hein? Oi, tá tudo bem aí? E o seu coração Como é que tá sem mim? O que que cê tá se respondendo com risadinha? Deve ser a saudade que tá fazendo cosquinha Eu sei que Pra cada cacaca Cada cara é uma lágrima Pra cada eu tô bem Cada bem é uma suspirada Pra cada cacaca Cada cara é uma lágrima Pra cada eu tô bem Cada bem é uma suspirada Você gosta de mim Tá de graça Arrascando o seu coração! Vou perguntar só mais uma vez, hein? Oi, tá tudo bem aí? E o seu coração Como é que tá sem mim? O que que cê tá se respondendo com risadinha? Deve ser a saudade que tá fazendo cosquinha Eu sei Pra cada cacaca Pra cada cacaca Cada cacaca é uma lágrima Pra cada eu tô bem Cada bem é uma suspirada Pra cada cacaca Pra cada cacaca Cada cacaca é uma lágrima Pra cada eu tô bem Cada bem é uma suspirada Pra cada cacaca Pra cada cacaca Cada cacaca Cada cacaca é uma lágrima Pra cada eu tô bem Cada bem é uma suspirada Você gosta de mim Para de graça Eu tô te chamando pra beber Mas você sabe que não é pra beber Não é pra beber Eu tô te chamando pro rolê Mas você sabe que eu não quero rolê Eu quero é pra você Faz doce paz Que eu gosto de você difícil Faz, já me faz Eu perco o juiz E se fizeram a mão do jeito que me olha E eu tô perdido Vem! Imagina aí Nascendo aí em casa na minha cama de conchinha Acordando cedo pra fazer sapadezinha Na cama na parede enlouquecendo a vizinha Oi tadinha Imagina aí Mas eu tô em casa na minha cama de conchinha Acordando cedo pra fazer sapadezinha Na cama na parede enlouquecendo a vizinha Correitadinha Vai! Faz doce paz Que eu gosto de você difícil Faz, já me faz Eu perco o juiz Perdido Vem! Vem! Imagina aí Nascendo aí em casa na minha cama de conchinha Acordando cedo pra fazer sapadezinha Na cama na parede enlouquecendo a vizinha Coitadinha Vem! Imagina aí Nascendo aí em casa na minha cama de conchinha Tá rodando cedo pra fazer sapadezinha Na cama na parede enlouquecendo a vizinha Coitadinha Va! Vem! 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 Sede ver, Deus quer ver o dia, um leguminho claro Cadê os cachaceiros aqui de Campo Bom, hein? Essa vai pra vocês Sabe quem ainda não te esqueceu? Vem meu coração Era mais fácil ter beijado aquela boca Mais cedo na balada Era mais fácil ter ficado com a minha turma Só enchendo a cara Ver que eu não quis passar meu telefone pra ninguém Outra vez Por que que eu põe pro banheiro Quando alguém fala em seu nome Chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra beber Pra sair, pra viver Ainda solta o céu Adivinha quem ainda não te esqueceu E nem meu coração, nem eu Ainda solta o céu Adivinha quem ainda não te esqueceu Vem meu coração, nem eu Vem meu coração, nem eu Vem meu coração, nem eu Chorei, chorei Chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra beber Pra sair, pra viver Ainda solta o céu Ainda solta o céu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai se deitando na minha cama Prontamente começando Ela tira minha roupa Essa menina desce muito gostoso Dá pra ver Ela gosta do que faz Novinha, sapada simpática Ela deixa o GD Gostou de quero, mas então Vai, rebola, vai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola, vai Vai, novinha, vai Vou descendo, vou descendo Vai, rebola, vai Vai, novinha, vai Vou descendo, vou descendo Vai, rebola, vai Vai, novinha, vai Vai, na Abora do GD Eita Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai se deitando, brincando na minha cama Prontamente começando Ela tira minha roupa Essa novinha mexe muito gostoso, dá pra ver, ela gosta do que faz Novinha, safada, simpática, ela deixa o GD Amo tudo e quero mais o GD Vai, rebola pro pai, vai, novinha, vai Descendo, descendo, vai Rebola pro pai, vai, novinha, vai Descendo, descendo, vai Rebola pro pai, vai, novinha, vai Descendo, 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 vai Rebola pro pai, vai, novinha, vai Descendo, descendo, descendo Oi, rapaz A Cusca FM TV A Cusca FM TV A Cusca FM TV A Cusca FM TV E a dor é bom demais No meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão E a minha felicidade Não vai ser Eu não sou A sua cara a verdade Meu amor Por favor E vem viver comigo O seu colo É o meu abrigo Vem! Olha a batida do GD Acosta que é vivo, dia Vem com medo Vem! Não me dá boa Vem sem paz Tanto olhares e olhares ao amanhecer E a dor é bom demais No meu melhor lugar Sempre é você Vem! Você é a razão E a felicidade Não vai ser Eu não sou A sua cara a metade Quem é o amor? Por favor E vem viver comigo O seu colo É o meu abrigo Alô Belém É dois de junho É lá, GD Essa é bom demais Alô galera de Manaus Alô Rio de Janeiro Alô Brasil Sucesso do GD Tá vindo o sucesso do GD Você tá à vontade? Eu tô O nome da canção é aquilo Que nunca me deu Se a gente só colhe o que plantou Por que que eu tô colhendo saudade Se eu só plantei amor? Cuidado Vai que a minha carência Não senti mais falta da sua ausência Você sabe que o amor ensina Eu sei que ela vai me ensinar A dar a volta por cima Se meu coração se acostumar solteiro Se minha boca encaixar em outro beijo Vai ser você correndo atrás E eu dizendo nunca mais Se meu coração se acostumar solteiro E a boca encaixar em outro beijo Não vai dizer que se arrependeu Ganhou sua liberdade Se a gente me perdeu Não espere de mim Aquilo que nunca me deu Se a gente só colhe o que plantou Por que 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 eu tô colhendo saudade Se eu só plantei amor? E cuidado Vai que a minha carência Não senti mais falta da sua ausência Você sabe que a dor ensina E eu sei que ela vai me ensinar A dar a volta por cima Se meu coração se acostumar solteiro Eu ando a encaixar em outro beijo Vai ser você correndo atrás E eu dizendo nunca mais Se meu coração se acostumar solteiro E outro beijo Não vai dizer que se arrependeu Ganhou sua liberdade e me perdeu Não espere de mim Aquilo que nunca me deu Acústico F.I.M.O.T. Essa música aqui Pra quem tá apaixonado Ela é um perigo, viu? Então prepara o coração aí Já doeu Mas hoje não vai mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou Apanhou que cansou Na minha cama Você fez tanta falta E meu coração te expulsou Não tem mais Em você Tá fácil de entender Você me deu aula De como aprender De esquecer De esquecer Yeah Yeah Vá Minha notificação preferida Já foi Mas não é mais É o número da minha vida Sim, vem te dizer Yeah Mas eu já superei Você Eu já superei O nosso amor calejou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Você fez tanta falta E meu coração te expulsou Não tem mais Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula De como aprender De esquecer De esquecer Yeah Foi Mas não é mais Da minha notificação preferida Já foi Mas não é mais A número um da minha vida Te tente dizer Mas eu já superei Você Mas eu já superei Foi Mas não é mais Que a minha notificação preferida Já foi Mas não É o número um da minha vida Cente dizer Yeah Yeah, mas eu já superei você Yeah, yeah, mas eu já superei você Uma nascana do umbe que eu vou entrar só pra mim Ela vai ser papapá, papapá fanática Vai, vai, prendeca, vem, vem, prendeca, vai, vai, prendeca, vem Vai, vai, prendeca, vem, vem, prendeca, vai, vai, prendeca, vem Vem ficar aqui na favela, tá pronta pra cê tomar Toma a cena de festa, toma a cena de bala, agora toma Vai, toma, toma, já tá, agora toma Toma, toma, já tá, agora toma Toma, toma, já tá, agora Quero, quero, quero ver Vem com o GD Bora, papapá, vai É mais forte Eu vou entrar só pra mim Ela vai ser papapá, papapá, papapá fanática Então vai, vai, prendeca, vem, vem Então vai, vai Vai, vai, prendeca, vem, vem Vem, vem, vem Vou ficar aqui na favela, tá pronta pra cê tomar Toma a cena de festa, toma a cena de bala, agora toma Vai, vai, vai Toma, toma, agora toma Vai, vai Toma, toma, já tá, agora toma Toma, toma, já tá, agora toma Vai, vai 2, 3, 4, 5, 1 Tchau, 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 tchau. E aí Posso não ser o amor de sua vida Mas eu sempre seria o amor de sua E aí Se é pra você usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Será que ela tem um dente assim? Mas vezes o amor se desfaça do ágio dos nusóis Eu tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza que ainda posso Sempre que você tem o que postura Além do que virar seus olhos Além de transpirar seus olhos Além de abraçar a roupa Além de apresentar o que você pretende Com a sua boca É só uma ideia boa É só uma ideia boa Tudo bem Só de estar com você fico bem Posso não ser amor da sua vida Tudo bem Ser pra você Deus alguém que tem Tanto paz se você não me ama Mas eu sou o amor da sua cama Ai 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 Além do que tirar seus olhos, além de transpirar seus foros Além de arrancar sua roupa, além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca, mas hoje é só uma ideia boa É só uma ideia boa, tudo bem Só de estar com você, amigo bem Posso não ser o amor da sua vida, tudo bem Se é pra você, meu, já o que é que tem Tanto faz se você não me ama E tudo bem Se é pra você, meu, já o que é que tem Só de estar com você, fico bem Tudo bem Se é pra você, meu, já o que é que tem Tanto faz se você não me ama Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Tudo bem Tudo bem